E no vlog de hoje, um encontro de milhões. Olá pessoal, bem-vindo a esse canal, me chamo Jumar, eu sou o Vinícius, eu sou a Mari, e esse aqui é o projeto com fé pela estrada. E aqui nós estamos preparando nosso café, a casa está um pouquinho bagunçada ainda, mas a gente vai arrumar depois. Vamos primeiro tomar café, hoje o dia amanheceu um pouquinho nublado, eu estou meio congestionado. Aqui é quente durante o dia e bastante frio à noite, né Mari? Bastante frio à noite, de noite a gente se tapa com cobertor e tudo, e aí acorda de manhã, bota esse casal. De manhã é fresquinho também. É, ele é geladinho, sabe? Eu não sei se é minha renite ou o que foi. E aí nós passamos a noite aqui, ó. Nesse posto, posto Atobá, fica bem de frente para a igreja lá, ó. A igreja de Cristina. E nós ficamos aqui, foi uma noite bem tranquila. Foi uma noite bem tranquila. E é bem, bom, a cidade é calma, né? Depois das 10 horas, acho que a cidade toda fica tranquila, né? Nós escolhemos ficar aqui no posto por causa do espaço, a gente fica mais acomodado, mais afastado, né? Nós chegamos na praça que nós mostramos para vocês ali, até a gente vai mostrar depois agora. E a praça de Cristina, o pessoal se junta ali, né? E fica conversando, e se sentam nos bancos. É o ponte da cidade, é a praça. Então, a gente ficou ali, tomamos um café. E seguinte, né? Como é que é, Mari? Nós fomos o centro das atenções de Cristina. A Mari fez a unha na manicure. Ah, é o segundo dia, tá? Que nós estamos aqui em Cristina. No primeiro dia a gente não gravou nada, nós estávamos cansados. Nós nos organizamos aqui, conhecemos um pouquinho da cidade. E a Mari aproveitou para fazer a unha dela com a Carla ali no salão. E daí a gente descobriu que nós tínhamos sido a atração da cidade. Que estava a cidade toda sabendo que tinha uma... Um pessoal morando de Kombi. Nós estamos mais famosos do que o... Não, não estamos tão famosos assim, né? Em Cristina. Porque todo mundo sabe que nós estamos passando por aqui. Então, acham bem interessante isso, né? Já sabem que a gente está diferente aí, morando aí. Tem gente diferente morando de Kombi aqui. Então... Aí nós passeamos um pouquinho aqui por Cristina. Fizemos algumas compras, algumas coisas que nós precisávamos. Mas a Carla é bem legal, né, amor? É... Fizemos muito bem, muito legal para ela. Aí não gravamos mais nada, né? Não gravamos nada e tal. E então hoje sim. Hoje a gente vai aproveitar e vai mostrar um pouquinho de Cristina para vocês. E depois a gente já pega a estrada de novo. Já estamos em direção a... Tiradentes. Vou dizer Tiradentes porque a gente vai passar em uma cidade antes ali. Ainda que eu não me lembro o nome. Mas a gente vai mostrando para vocês aí. Mas hoje a gente vai mostrar a Cristina. Tá? Cidadezinha bem bonita. Nós já... Como eu já falei, a gente já rodou um pouquinho por aqui. E... Vamos estar mostrando para vocês então. Cidadezinha bem bonita. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas aqui está a igreja, então. Ó, aqui está a igreja. Nós não vamos entrar porque está tendo, né? E aqui, olha só, os morros. É lindo, né? Essa vista. Aqui, ó, nós subimos ontem para conhecer um pouco já, né? Cristina. E daí tem essa praça aqui que tem uma fonte. E aqui nos chamou muita atenção essa casa. Olha só a casa bonita. Aí, ó, tem uma pousada. Tem uma placa ali, ó. Antes de ter uma pousada. Muito bonita. E aqui tem a fonte. E ali, ó, ó o tamanho. É a Lola. A Lola, a senhora estava falando ali que ela tinha, tem dono, né? Mas ela gosta de viver na estrada. E ela é muito de ir atrás dos romeiros. Diz que às vezes vem os romeiros aqui e ela pega e vai atrás e se some. Fica dois, três dias sem aparecer. Aí até que alguém acha ela por lá e traz de volta. E larga ela aqui. Mas olha só que bonita essa pousada, gente. Olha aí. Bem encantadora. Olha a Lola. E aqui também tem uma outra. Nós achamos ela... Deve ser uma pousada também, então. Porque tem muitos quartos, né? E... A Marizinha já achou um banco. Já sentou. Eu estava falando da fonte, ó. A fonte está aqui. Mas eu acredito que ela já, né, não deva estar em funcionamento. Só para... Só para... É... Só para... Para no monumento aqui, né? A Lola já deu o... O ar da graça dela ali. E aí eu estava falando para vocês desse casarão também, ó. Ele é muito bonito lá do outro lado. A Lola vem vindo atrás, ó. Ela vai querer ir embora junto já. Que ela vai atrás dos romeiros. E ela também entra aí. Então... E ela sabe que eu gosto. Vou mostrar para vocês ali. Que é esse casarão aqui. Não chamou a atenção? Olha esse também, ó. Olha só que rua bonitinha. E olha o que é esse casarão aqui. E aqui já dá acesso, então, lá para o fontanário, né? Ó, fontanário, grande matriz. O chafariz, né? Ali tem, ó. Praça do Chafariz. Pousada Casarão. E aqui, ó. Nós estávamos voltando e a Lola está nos acompanhando. E, ó. Toda ela desenhada com o brasão. Queria que seja o brasão de Cristina, né, Lola? A Lola está nos acompanhando agora. Fazendo a segurança. Não sei se fazendo a nossa segurança ou a segurança da cidade. E a Marisinha ficou sentada. Olha lá. Bora, Marisinha. E aqui, pessoal, ó. Essa é a rua, né? Que nós estávamos filmando ali pra vocês. E ela leva ali pra... Pra prefeitura e pra uma praça. Uma pracinha fininha ali, né? Bem bonitinha também. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é como as ruas são estreitinhas aqui, né? Olha. Ah, hoje... Até que está movimentada a praça hoje, ó. A gente vai parar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Pessoal, nós descemos da Kombi pra mostrar aqui. Olha lá. Onde a Maris já está. Ela pegou o caminho da roça e sumiu, né? Aí eu estava procurando ela. Olha lá. Ela já se mandou lá na frente. Olha. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha. Aqui tem uma fonte também, ó. E alguém colocou alguém lá em cima pra fazer um xixi. Aí, ó. Aqui é a pracinha. Pensa assim. Lá nós temos monumento, né? Vamos dar uma olhada lá quem é? Vamos dar uma olhada quem é. Vem cá buscar uma olhada. Vá, gente. Nós estávamos ali filmando. Não gravamos nada, né? Com eles. Mas encontramos o Guto. A Loren. O Misael. A Jéssica. A Jéssica. E o Enzo. E o Enzo. Então, estavam aqui também gravando o conteúdo. Mas a gente não... Ali estão indo eles, ó. Aí a gente... Aí a gente só trocou uma ideia com eles ali um pouquinho. Conversamos um pouquinho, né? Eles também estão fazendo conteúdos ali. Então, foi muito legal. Agora a gente segue, né? Vou mostrar pra vocês ali a praça onde nós ficamos no primeiro dia. E depois a gente segue a nossa... Até eles nos deram uma dica pra nós ir lá na gruta, né? É. Na gruta. Vamos ver se a gente dá uma passada lá. E aqui nós viemos dar uma olhada, então... Na gruta... Né? Da... De Cristina. Que tem na cidade de Cristina. Nós havíamos visto no... No GPS, né? Os pontos que a gente poderia visitar aqui em Cristina. Aí agora, como nós encontramos com o Guto ali... E... Aí ele mesmo já indicou também. Dá uma olhada ali. Vai ali na gruta. Vamos ali na gruta. Ó. Ó, o barulho da... Da cachoeira tá aí. Ah, ali tá ela. Marizinha perguntando se precisava botar tênis. Eu acho que não, meu amor. Olha. Acho que não é uma trilha. Acho que é um caminho que eles... É um caminho que eles... É um caminho que eles... Abre que tem na gruta. Um caminho que eles... Um caminho que eles... Um caminho que eles... E aí... Muito lindo. Gente, muito legal. Aí, ó, já dá pra tomar banho. Ô, Vini, olha aqui, ó, tem ponto pra tomar banho. E eu acho que dá pra ir lá em cima ainda, ó. Deixa eu atravessar aqui. Meu Deus, ela vai lá em cima, ó. Que legal. Então, gente, vocês estão descendo e olha aqui, eu tô subindo, já tô tendo problema. Ai, gente, nós encontramos o pessoal aqui de novo. E a ideia deles descer ali, vocês viram a escadaria? A Marizinha já tá sofrendo pra subir. Ai, imagina na descida, então. Ai, ai. Mas a Marizinha está bom. Viu? Ela é fácil. E é uma trilhazinha fácil? Claro, tem uma subidinha ali, né? Mas pra Marizinha é mais difícil. Bem mais difícil. Ó. A Marizinha é difícil. Ah, sim. Olha que top. E subindo a escadaria, fica lá na ponta ainda, a cachoeira. Vamos encarar a escadaria? Ó, viu? A Marizinha já correu, mas eu vou subir. Vou lá em cima gravar. Vai junto, Vini. O Vini também já tá respirando fundo, já. Vai fazer sim. Então tá. Bora lá, vamos encarar. Ó, cadê a Mari? Já se foi. A Mari fugiu da raia já, ó. Deixa eu ver se ela desceu. Tá descendo lá, ó. Vamos lá, então. Ó, a cachoeira da glútea. Vamos subir. Vamos. É, uma escadariazinha bem puxadinha. A Marizinha não ia conseguir. E o Vivi? E aí? Tô aqui atrás. Bora, então? Bora. Chegamos aqui. Gente, essa escada, ela tem uns degraus bem altos. Ai. É, a Marizinha não ia conseguir. Vamos lá, dá uma força pro Vinicius aqui. Eu cansei. Meu Deus, e agora? E agora, qual pedra que a gente vai? A gente vai pra cima ou vai pra baixo? Vamos pra cima. Que depois pra baixo é mais fácil. Tem mais ainda, ó. Uma trilhazinha bem boa. Que top. Que top. Ah, lá é a ponta da... Da cachoeira lá, ó. Eu acho. Olha quem apareceu aqui. Olha quem tá aqui. A Lola. Continuamos aqui, pessoal. Ó. Tem mais... Ah, vamos subir. Ó. Tem uma aguinha aqui. Será que dá pra beber? Eita. Porque aqui já matriazinha um pouquinho mais pegada. Mas tem ali, ó. Uma placa. Cachoeira da gruta. Vamos lá, Vinicius. Consegue? Vou dar uma força pro Vinicius subir aqui. Vamos lá. E agora? Pra lá ou pra cá? Ô, Lola, nos ajuda, Lola. Ó. Uns degraus bem grandes. E tem mais... E a Lola veio nos acompanhando, ó. Depois de subirmos, aquela escadaria toda, pegamos aqui uma trilhazinha já. E tá indicando a cachoeira. Vamos ver se valeu a pena o sacrifício. Uma vez a gente foi numa cachoeira, lá no Rio Grande do Sul. Rodamos, rodamos, rodamos. E nós vimos, mas as fotos eram muito boas da cachoeira. Quando nós chegamos lá, tava numa época de seca. E aí tinha só um fiozinho de água escorrendo, né, Vinicius? Ó, gente. Aí só conseguimos tirar algumas fotos da pedra, né? Mas não da cachoeira. Ó, estamos chegando aqui no fim da trilha, ó. Ó. Parece que chegamos ao final. Ó. 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 Ó, e tem uma trilha aqui ainda, que o pessoal deve ter feito ali, ó. Ou eles atravessam pra curtir a sombra lá. Ah, não. Tem uma trilhazinha lá que leva pra cima, ó. Aham. Tem mais uma trilha que leva lá em cima, então. Eita. 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 Vamos embora, né? Bora, vamos então. Chegando. Retornando. E olha lá, quem está sentadinha, descansadinha, tá? Só observando a paisagem. Olha aí. Muito legal, Dona Mari. É, só que é bem puxadinha mesmo, ó, a escadaria. Por isso que o Guto e o Misael tiveram que fazer força no final. Ainda bem que eu não fui, né? Não fui te lascar. Aí eu ia me lascar, vocês viram, né? Ela mesma falou, ó. Viu? Tá vendo? Então tá. Vamos embora ali, então. Estamos fechando o tempo, né? Pois é, hoje o dia tá meio nublado um pouquinho. Vire à esquerda na Avenida Cornelio Alves Ribeiro e depois seu destino estará à direita. E chegamos na rodoviária de Cristina. Seu destino está à direita. Rodoviária de Cristina e ali a pracinha que eu havia falado pra vocês, ó. Esta é a Praça dos Encontros. Aqui que nós paramos quando nós chegamos no primeiro dia. E aí tava cheio, ó. Se vocês olharem o vlog anterior, vocês vão ver. O ginásio tava aberto também. E daí... Tava bem movimentado. Ali, ó. É o ginásio poliesportivo, né? Nós vamos filmar um pouquinho aqui pra vocês. Ó. Que aqui é o lugar dos encontros. Vamos ver se a Mari vai descer. Marizinha desceu aqui, então. Olha só. Esses banquinhos aqui, ó. Ficam o pessoal sentado. Eu fico esperando. Acho que as crianças que estão ali no ginásio, né? Ou o pessoal que tá ali. E aí fica todo mundo aqui. Nós ficamos onde tá esse carro. Prata. E aí tinha o pessoal sentado aqui. Outro sentado ali. O pessoal fica todo olhando. Aqui nós também temos uma locomotiva, né? Que fica em exposição. No parque. Parque. Eu falei parque, é praça, né? Ali, ó. Praça José Araújo Barros. Vamos. A Marizinha tinha me perguntado esses dias. Ó. Vocês estão vendo ali, ó. O gramado. Ó, o gramado bem aparadinho, né? Eu ia filmar lá em cima. Eu ia filmar. Quando nós fomos ali em cima. E tinha bastante... Tinha bastante cavalo e boi lá em cima. Que estavam comendo o... O pasto. Aí eu ia mostrar. Eu mostrei pra Mari, né? Quem é que apara. Ela fica impressionada. Como é que fica bem aparadinho. Como é que fica bem aparadinho. Ah, lá em cima. Ah, nem vou enxergar lá. Lá em cima. Lá também. Lá no topo. Olhando por dentro da casinha aqui, ó. Se não enxergar alguns. E aí a Mari fica impressionada, né? Ó, o pessoal tava mais chegando. A Mari também já tomou posse do banco agora. E eu vou aqui. Mostrar a locomotiva que fica na praça. Ela fica em exposição. A locomotiva que fica na rodoviária de Cristina. É isso. Hoje, domingão. A cidade que tá mais tranquila. Esse aqui é um ponto bem movimentado de Cristina. Eu acho que a gente já comentado. Ela é mais movimentada do que o centro lá mesmo. E a gente tava conversando com o pessoal lá no posto. E o posto e essa praça aqui são mais movimentadas do que o centro da cidade. Até porque aqui tem bastante comércio, ó. Ali tem o mercado. Tem o salão de beleza da Malu. Até foi onde a Mari fez a unha. É isso. Agora nós vamos procurar um lugarzinho pra fazer um almoço. Nós não vamos fazer almoço aqui. Não sei. Vou ver com a Mari. Senão a gente vai pegar um lugarzinho na estrada aí pra fazer um almoço ainda. E nós saímos ali de Cristina pra achar um lugarzinho pra almoçar. E aí paramos aqui, ó. Olha! Bem deserto o negócio aqui, ó. Um posto abandonado. Enquanto vamos fazer uma comida ali, ó. Olha que legal. Aquela outra fonte ali, ó. Ó. Legal, né? Do outro lado. Mas é um posto que tá abandonado, ó. E hotel, gente. Lá tem uma fontezinha também, ó. Uma fonte. Tinha até uma fontezinha aqui, tudo. Churrasqueira ali, ó. Jardim. E ali, do outro lado também, no restaurante, que foi fechado. E nós estamos ali, ó. E aqui, pessoal, ó. Hoje o Vinícius foi pra cozinha. E eu tô aqui editando o vídeo, aproveitando, porque a gente tá um pouco atrasado com os vídeos, né? O delay tá bem grande. E eu quero ver se eu dá uma adiantada. E a Marizinha lá, na sombra. E nós vamos almoçar aqui, então. Editar um vídeo e seguir a nossa caminhada. Né? Vamos ver onde é que nós vamos parar hoje ainda pra passar a noite. E aí, vamos atualizando vocês. Pessoal. Nós já estamos aqui na combinha, ajeitados já pra dormir. Nós rodamos alguns quilômetros. Nem sei quantos. Mas a gente já tá num posto. Já tomamos nosso banhinho. Ah, deu até sono, ó. Um banho muito gostoso, por sinal. Ah, tava precisando. A estrada até aqui tava bem feinha. Né? Nós estamos na cidade de Caxambu. Caxambu. E aí a estrada até aqui tava ruim. Foi bem tenso pra chegar. Muito buraco. Muito buraco. E nós não gravamos muita coisa daí. Que mais? Ah, tá. Nós encontramos, então, com o Guto, né? De Aventuras, Aventuras do Guto. E também nós encontramos com a família Sem Destino. Isso. Que foi por acaso o encontro ali. E a gente... Eu não tenho o hábito de gravar, né? Coisas com quase ninguém, assim, que a gente encontra. Foi da mesma forma que nós encontramos com o Vidas na van, que nós ficamos lá na casa deles e tal. A gente não gravou nada. Encontramos com o Guto lá na praça. E aí, bem na hora, eu tava gravando e eu desliguei o celular. A gente conversou com eles ali e tal. Aí eu nem pedi pra gravar também, né? A intenção não era essa. E com a família Sem Destino também. Mas aí, sim, tiramos fotos e postamos na rede lá, né? Então, quem nos acompanha, viu as fotos. Vou ver se eu coloco aqui no vídeo também. Mas foi muito legal. A gente conversou com eles, né? Muito top. E aí, eu acho que eu gravei um pedacinho que vai aparecer aí no vídeo. De quando nós reencontramos com eles no parque. Na gruta lá, né? Na cachoeira da gruta. Na cachoeira da gruta. E que até foi o Guto que disse pra nós ir lá. Nós nem íamos ir e tal. Mas eles que eram muito bons, valiam a pena. E realmente valiam a pena. Foi um passeio bem gostoso lá. A escadaria lá quase acabou com nós, né? Eu e o Vinícius não estamos acostumados com isso. Então, foi muito legal, gente. Tá? E é isso, eu acho, né? É. Queremos agradecer vocês que nos acompanharam nesse vlog. Então, pedindo. Se gostou, deixa o teu like. Também deixa um comentário, gente. Pra que nós... Pra que o YouTube venha indicar mais, né? E que a gente cresça no canal. Isso, pra que nós venhamos crescer, então, nessa plataforma do YouTube. Marizinha? Deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Isso. E o Vinícius? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. E... Chora o pau! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto